E aí seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 3 itens grátis aqui no Roblox E se você ainda não é inscrito no meu novo canal, já se inscreva porque lá vai ser um canal de gameplay E vai ter vídeo toda quarta e sexta E a desafio de hoje é comentar a palavra doce de olhos fechados E pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, comente o hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E bora lá começar esse vídeo O primeiro jogo pessoal é o Time Hunting Tower E aqui a gente vai tá pegando 2 itens grátis Então pra tá pegando o primeiro item grátis, assim que você nascer aqui nesse lobby Você vai ter que vir nessa parte que tá escrito Flow Refreshing E entrando aqui pessoal, você vai ser levado pra essa área Aqui você precisa vir na parte do camp E nesse camp ali vai ter um parkourzinho que você vai precisar fazer Mas não se preocupem que ele é bem rapidinho e bem fácil de você tá fazendo Pessoal, pra tá conseguindo esse primeiro item, vocês vão perceber que ali em cima tem 3 circulozinhos com um negocinho que tá tipo meio transparente Essas são as moedas que a gente precisa tá coletando, ou seja, são 3 espalhadas pelo mapa A primeira moeda vai tá aqui, assim que você finalizar esse parkour lá no finalzinho, você vai tá conseguindo coletar ela, tá bom pessoal? E assim que você chegar aqui no final do parkour, você só precisa coletar a moeda que tá aqui, olha, ela é bem grande, brilha e tudo mais E assim que você coletar, você vai descer aqui nessa tirolesa, tá vendo? Aperta o E e você vai tá descendo aqui Aqui pessoal, você só vai ter que ir reto nesse portal aqui que você vai tá entrando, tá bom? Assim que você entrar, você vai ser teletransportado pra cá E aí você vai precisar vir aqui nessa parte que tem, nessa cadeira de salva-vidas e tá coletando a próxima moeda Tá bom? Você sobe aqui e coleta a próxima moeda E depois disso você pode sair, na verdade, reiniciar o seu jogo E assim que você reiniciar, você vai voltar lá no lobby principal Assim que você voltar no lobby principal, você vai ter que entrar nessa partezinha aqui que tem esse refrigerante gigantesco Que ele vai te teletransportar para o parkour que você precisa tá fazendo, pessoal E o legal desse parkour é que ele é um pouco mais fácil do que o outro Porque ele tem checkpoint, então se você cair, não tem problema que você vai voltar no último checkpoint que você deu, tá bom? Eu caí uma vez, mas eu achei que ele foi bem tranquilinho, pessoal Bom, assim que você estiver finalizando o parkour, você vai ver que você vai chegar nessa cafeteria aqui E aí você vai perceber que tem uma moedinha ali atrás escondidinha É só você tá coletando ela que já vai aparecer o seu bandage e o seu item vai lá pro seu inventário, ok? Então agora a gente vai tá coletando o próximo item nesse jogo Então vamos para o segundo item grátis Se vocês perceberem, eu tentei reiniciar aqui dentro do jogo e não deu certo Então você precisa sair e entrar de novo aqui no jogo pra tá conseguindo pegar o próximo item grátis Você entra de novo e vai ter que entrar, pessoal, nessa portinha de novo, né, que tem esse salva-vidas E ali você vai entrar no mesmo portal da moedinha que a gente tinha pego E nesse caso vai começar o minigame E o minigame funciona da seguinte maneira Pra você tá ganhando item, você precisa tá passando por 7 fases E a cada fase você tem que pegar uma quantidade de feijõezinhos que vão tá escondido dentro desse copo gigante Como vocês tão vendo aí na tela E aí, gente, no começo é facinho Então na fase 1 você precisa pegar 1, na fase 2 também é 1 Só que vai chegar lá na fase 5 ou na fase 6 Que o copo ele começa a descer E aí você começa a sentir muito calor E aí esse calor faz com que você morra Então pra que isso não aconteça você tem que ser muito rápido pra coletar os feijões E aí você coleta o feijão e entra nessa porta aí Que ela é verde, bem brilhante e tudo mais Só que aconteceu um probleminha, pessoal E na fase 7 você precisa coletar 4 feijõezinhos Pessoal, eu consegui coletar todos os feijõezinhos Eu passei por todas as fases de primeira Só que chegou na última fase e eu não encontrava saída Eu coletei os feijões e eu não achava saída de jeito nenhum Eu fiquei super perdida E eu acabei morrendo Só que, pessoal, o que que acontece? Se você morre, você volta todo o jogo Sim, começa tudo do zero Então você vai voltar lá na fase 1 E aí você precisa chegar na fase 7, pessoal Então eu não mostrei aqui pra vocês Porque ia demorar demais Então as fases não são difíceis Mas a 7 é um pouquinho mais complicada Então você vai ter que jogar algumas vezes, tá bom, pessoal? Até você conseguir pegar o jeito E aí assim que você terminar a fase 7 Você já ganha aquele famoso bandage com o item grátis Então o primeiro item que eu peguei foi esse daqui Super bonitinho, que é esse chapéuzinho E o segundo item que era pra ter pego Era uma pranchinha de costas laranja Próximo jogo é o Rebelde Girls House of Blueberry Esse item, pessoal, ele é bem simples de tá pegando Você vai precisar vir aqui nesse centro Tá vendo que tem várias coisinhas Como se fosse plaquinhas, né? E pra estar conseguindo o item Você precisa coletar o emblema De cada uma dessas plaquinhas aqui, pessoal E como é que faz isso? Eu vou estar te mostrando Você precisa só vir aqui nas placas E clicar com a letra E Perceba que apareceu ali um simbolozinho, né? E falta mais um monte E aí você vai passando uma por uma Pra estar coletando Eu coletei a primeira Agora eu vou pra segunda E sempre tem que apertar o Close E você vai indo para a próxima Se eu não me engano São 11 embleminhas ao total, pessoal E é só isso É bem simples É só você ir coletando Vem perto de cada uma Clica no E E coleta Já coletei aqui a minha quarta E também você consegue ficar vendo o álbum De quantas faltas, pessoal E aí você vai vindo pra próxima Lembrando que eu não sei até quando Esse item aqui vai ficar grátis Mas eu acho que é bem legal Pra você pegar de graça É super fácil Acho que é um dos itens mais fáceis Que já teve aqui no canal Pra estar coletando E agora faltam só mais cinco Pra estar coletando Vamos aqui para o próximo E o mais legal aqui desse jogo, pessoal Que eu reparei depois Que ele vai contando uma historinha E já vai estar aparecendo o emblema do item, pessoal É só isso mesmo E agora vamos lá Tá conferindo como ficou esse item grátis Esse foi o item, pessoal Ele é bem diferente Mas eu gostei bastante E ele foi super fácil de pegar E aí, pessoal Qual foi seu item favorito E qual você vai tentar pegar Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau